Salve a mãe natureza, salve a mãe natureza, salve a mãe natureza, salve a mãe natureza, ser humano egoísta, hoje nem quer saber com o nosso planeta o que pode acontecer. A Melissa criou um grupo para a gente tentar se reunir e salvar uma das praças. Você viu? Tinha uma suja ali. Eu vi, estava muito suja, realmente, a gente precisa limpar. Tem que mandar mensagem. É que eu tô sozando. Nossa, eu não sabia que existe o dia mundial da Nivea. É só desmatamento, muita poluição, a ganância do homem causando destruição. O que vamos deixar para os nossos filhos, se o mundo em que vivemos estamos destruindo? O planeta está doente, passando muito mal. O sintoma é evidente, com aquecimento global. Adote uma árvore, plante uma semente. Não esbanje nossa água, cuide do meio ambiente. Salve a mãe natureza, salve a mãe natureza, salve a mãe natureza. Ser humano egoísta, hoje nem quer saber com o nosso planeta o que pode acontecer. É só desmatamento, muita poluição, a ganância do homem causando destruição. Ah, então é isso. A gente precisa juntar as pessoas para limpar a praça. Gente, só para o gente lá, a gente tem que resolver essa parada? Olha, galera, eu tenho uma ideia, mas eu teria a gente todo que vai se aproximar. Qual sua ideia, Rebeca? A ideia é que todos nós se juntassem para retirar todo o bicho da praça. Tá, mas se a gente limpar e a comunidade continuar poluindo, não vai adiantar nada, não se desculpe? Mas é, eu estava pensando em fazer isso. O que você acha? Ah, eu estou. A gente poderia preparar prefeitos para gerar uma cidade e ficar limpa. É amanhã. É amanhã. Salve a mãe natureza, salve a mãe natureza, salve a mãe natureza, é amanhã no dentro da praça. Ser humano egoísta, hoje nem quer saber com o nosso planeta. O que pode acontecer é só desmatamento, muita poluição, a ganância do homem causando destruição. O que vamos deixar para os nossos filhos se o mundo em que vivemos estamos destruindo? O planeta está doente, passando muito mal, o sintoma é evidente com aquecimento global. Salve a mãe natureza, salve a mãe natureza, salve a mãe natureza.